Devido as grandes dificuldades e irregularidades que os mototaxistas vêm enfrentando no município de Bacabal, a categoria reuniu-se mais uma vez para discutir alguns assuntos que vêm sendo de grande transtorno para cada um destes pais de família. A reclamação é a falta de segurança e fiscalização por parte do poder público. Para começar, a nossa reunião foi de suma importância porque nós fomos convocados para tratar a questão de problemas que nós estamos enfrentando na nossa associação e de uma forma geral, na toda a classe. E hoje, o nosso principal assunto aqui foi chamado sobre a fiscalização que não está acontecendo na cidade. Quando nós contribuímos e o município não tem atribuído a altura para que a gente viesse ficar satisfeito com o que a gente tem contribuído. O que a gente vê aqui é que bastante mototaxista é insatisfeito com esse ponto. É, com certeza, porque se o município que recolhe R$ 24.500 por ano desta classe, ele deveria atribuir com a fiscalização, porque assim nós iríamos ficar todos satisfeitos e não ia acontecer o atrito entre o chamado mototaxi e pirata, que é o que a gente mais deu hoje falar na cidade. Os objetivos nossos é organização da categoria, prestação de contas e falando do curso, que é através desse curso que a gente vai trocar os coletes. Então, essa é a pauta da reunião, entendeu? E a gente está lutando muito pela organização da categoria, porque a gente sabe que, apesar de tudo que está acontecendo, há uma grande desorganização e a gente está lutando muito por essa organização. E essa organização tem que começar de dentro de casa. Então, esse é o nosso objetivo. E essa reunião hoje aqui tem o objetivo de realmente começar essa organização, até mesmo para facilitar o trabalho das pessoas que estão na rua, dos mototaxistas? Exatamente, porque a partir da hora que estiver todo mundo organizado, padronizado, fica mais fácil para a gente trabalhar, para o cliente identificar o que é o mototax legalizado. Então, é todo esse o nosso objetivo. O mototaxista aqui reclamando bastante da questão dos mototaxistas não terem a segurança nas ruas, por parte até mesmo do poder público, né? Não, é verdade, porque está deixando muito a desejar, porque você vê que a luta é grande da gente, né? Contra tudo e contra todos, entendeu? Então, não oferece muita condição de trabalho para a gente. Então, a gente está lutando por todos os caminhos para ver se a gente consegue os benefícios que a gente merece. Segundo este mototaxista, uma das grandes dificuldades que eles vêm enfrentando para trabalhar é a quantidade de mototaxista pirata rodando no município. A nossa reunião hoje é para a gente debater os anseios da classe, que a gente vem debatendo há tempos, mas agora com essa nova diretoria, com essa nova direção, nós estamos batendo na tecla organização. E a gente depende muito também do poder público que faça alguma coisa por nós, que faça algo por nós, sabe? A gente hoje está vendo um confronto entre a pirataria, que eles... Eu até me assustou na última reunião da Câmara, que eles têm um movimento organizado. Eu não entendo até aqui movimento organizado de pessoas que estão fora da lei, porque para mim, pirataria... Me desculpe, mas eu tenho que falar, pirataria é uma pequena infração, e ela passa a se tornar grande quando as autoridades fecham as portas ou fecham os olhos, sabe? E eu digo, eu digo que o sol nasce para quem está dentro da lei. E nós, mototaxistas, nós somos legalizados. Hoje nós, o que nos apoia, o que nos dá o poder... Hoje nós temos uma lei federal, que é a lei 12.009, de julho de 2009. Nós temos uma lei municipal, sabe? E nós temos as autoridades que fazem cumprir as leis. Eu queria pedir humildemente... Quem sou eu? Pedir humildemente as autoridades hoje que façam algo por nós, sabe? Porque o cara se dirige para a televisão e diz que é pai de família. Aí ele diz que são pai de família e nós, onde é que a gente fica? E nós, onde é que a gente fica? Que o sol nasce para nós, que estamos dentro da lei. E eu vou ser mais duro ainda. Eu acho que o cara que está fora da lei, o sol nasce para ele quadrado. Que me desculpa eu lhe dizer, sabe? E nós estamos aqui, aberto para a imprensa, que é um dos poderes, sabe? Que a imprensa nos ajude, sabe? Para que a gente mude essa história. Eu sou mototaxista, mas eu estou sentindo na pele. Na pele, hoje, eu vou para a rua, sabe? Nos fins de semana, eu não estou mais cobrindo o que eu não fazia durante a semana. Porque quando chega o fim de semana, eu cubro o fraco que tem durante a semana, nos fins de semana. Hoje, nós não podemos ir mais para a rua porque os caras se acham o dono do pedaço, o dono do espaço. E nós precisamos que as autoridades façam algo por nós. E está aqui a nossa união, está aqui nós estamos pedindo, cramando. Eu já até disse que nós estamos pedindo um SOS. Nós queremos um SOS. E queremos agradecer a TV Cidade por estar aqui nos apoiando. O presidente dos mototaxistas de Bacabal, Zapata, aproveitou para falar da importância dessa reunião e a discussão para a melhoria dos mototaxistas aqui em Bacabal. Segundo ele, algumas deficiências tem, mas que muito pode ser feito a partir de agora. Essa segunda reunião da Assembleia Geral, eu estou fazendo todo mês uma reunião da Assembleia Geral. Para quê? Para que os nossos companheiros, nossos irmãos mototaxistas, possam tirar o Alvará 2019. Para que? Esse documento, eu já dei entrada no Ministério Público. Então, daqui a 30 dias, se o Ministério Público não me procurar e ir procurar o prefeito, eu vou lá de novo, quem é visto é lembrado, para que tenha fiscalização. Estou fazendo reunião porque nós temos de 350 mototaxi, nós temos 98 mototaxi com Alvará 2019 tirado. Então, falta 252. É muita gente que está andando irregular. Aí fica a Brugueria e a Pirataria. Não, primeiro vamos organizar a casa. Quando a fiscalização bater, aí eles vão ter que se virar. Você me diga, já fui no DMT, já fui na Finança, já fui no Detran. No DMT, aquele que tiver quatro Alvará, tem que pagar um por semana ou pagar todo. Já fui no Detran. Aquele que tiver quatro documentos da moto, paga três lá na Receita Estadual, pode parcelar. O 2019 só paga todo. Aí vai receber o DUT em 2019. A reunião é para isso. E outro para finalizar. Nós temos um curso 410 da Lei Federal, que todo mototaxi de Bacabal tem que fazer esse curso de graça. São 30 horas desse curso. Quando terminar, vai receber um diploma e nós vamos receber 350 coletes novos da Federação Maranhense. De graça. Esse é o nosso objetivo, mudar nossos coletes. O presidente dos mototaxistas ainda destacou que este é um momento de organização. Mas falta o poder público fazer também a sua parte. Eu estou com dois meios no carro com o presidente e tem muitas coisas erradas. Por exemplo, tem gente que tem vaga que não tem habilitação. Isso não pode acontecer, gente. Essas pessoas vão ter que passar essas vagas para alguém ou então vão tirar habilitação. Porque todo mototaxista tem que ter habilitação. Porque se você pega uma moto para transportar a habilitação, é crime. O que o DMT faz e a polícia? Recolhe a moto e prende. Então, esses erros que eu já peguei, sim. Vou, estou tentando, em toda garra, que os órgãos públicos veem o nosso lado, que façam a fiscalização o mais rápido possível para essas pessoas andarem na linha. Com coletes novos, andarem de calça, andarem calçados, com dois retrovisores, com dois capacetes. Porque a reclamação na televisão, o povo tem razão. A gente carrega o povo há 20 anos com todo amor e carinho. Mas tem mototaxista, colete rasgado, anda fedendo, colete fedendo. Não pode, capacete fedendo, moto suja. Gente, nós trabalhamos com o povo. Vamos ser zelosos, Deus é zeloso. E nós estamos, eu estou passando imposto em posto, e fazendo a reunião todo mês para educar o nosso povo.